É o DJ Kawanceli, no toque da putaria, porra O moleque é o bicho é o brilho Caralho, Menor ZS, cada lançamento é um tapa na cara, hein Essa DJ Shua tá barulhando tudo, porra Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Só no passinho vai, vai, só no passinho vai, vai Só no passinho vai, vai, só no passinho vai, vai Só no passinho vai, vai, só no passinho vai, vai Só no passinho vai, vai, só no passinho vai, vai Só no passinho vai, vai, só no passinho vai, vai Só no passinho vai, vai, só no passinho vai, vai Senta com a bunda 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 Senta com a bunda